E fala aí pessoal, beleza? Tá bom trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje estamos aqui com 899 bônus points e 900 dólares. Vamos tentar tirar um profit hoje bacana, entendeu? Não sei se eu começo pelos dólares ou pelos bônus points. Deixa eu ver. Fazer o seguinte, hoje eu vou abrir as caixas e ficar com o que vier. Beleza? Começa com os dólares hoje. Antes de qualquer coisa, brindes do 8 frente sendo entregues. Beleza? Tá aí na descrição caso você não preencheu ainda. A partir de 1 dólar você tá participando do formulário, é só preencher e escolher o seu brinde lá. Pode ser brinde em skin ou então em pix. Beleza? Então bora pro vídeo. Então galera, 900 dólares. O presente abre os bônus points. Chega aqui e abre 3 Thanos. Não quero nem ver o que vem nela. Eu tô vendo que a pontinha do baioneta é doble. Podia vir uma faquinha de eleve, né? Só pra gente começar bem. Nossa, isso aí é uma Omega. Parabéns. Acho que deu mais. Isso aí não foi tão bom não. Vamos ver aqui. Gostou. Esse aqui eu não conheço não. É uma caixa que parece interessante. Então as porcentagem razoável, sim. Mas... Bora que bora. Ai, esse XM aqui é muito barato. 2,90. Se der Profit aí eu continuo. Se não der eu pulo fora. Não, acho que só a Desert que paga aqui. 15, 18. Com bônus pagou. Então a gente vê mais 4 dela. 12,90. Vamos ver. Ixi, XGaming. Bota uns XGaming bacana. Pô. Abriu uma ideia aqui. Podia parar ainda na Vaz. Mas vinha no Seed Mid. Acho que é 15 dólares. Vamos nessa aqui. As caixas do GoFundation. Abissal e Comixodragon. 1, 9, 10. E a nossa sorte hoje não tá muito das boas. Mas vambora. Acha bom. Deixa eu ver. Alamoski. Abriu uma. Aproveita que ela tem uma promoção, né? Podia ficar na Dragon Tato. Quanto ela tá valendo? 64. Abriu uma pedra. Abri duas. Ai, saúde. Me espirra, rapaz. Agora não dá nem pra segurar. Eita. God. Pagou muito. Galera, agora vamos na caixa que a gente sempre gosta. Que é a tal da... Qual? Dê, 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 dê. Bitcoin. Abriu uma linha aqui pra QC. Ticto. Acho que esse aqui é um dólar, se não me engano. É isso mesmo. E duas. Aqui foi péssimo. 30 centavos cada. Não move. Pior ainda. Três rápido. Acho que o Laka pagou. Isso. Quatro. E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Nove. Vamos ver aqui. É uma lista. Até agora a gente tirou um profit assim. Decente. Só as duas. Hyper Beast. Ah. Five seven. Essa caixinha aqui da operação. Será que dá bom? E... 5, duas rápidas, pesquete, 2, mais 2, quase veio faca, mais 2, aqui não foi muito bom não, vamos ver, o que a gente vai fazer aqui, galera, a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar para o moramento, colocar esses 57 dores e colocar só nos bônus points, a gente vai deixar 500 dores guardadas aí, 7 para 200, 250 vai, vou pegar essa flip aqui, que já tive ela muito bonita, vamos ver se vem, 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 passou, passou, nossa, passou um tiquinho, se fosse 23% aí, galera, se eu tiver bucafungando muito aqui, meu nariz não está muito dos bons hoje não, tem direto alergia, aí vocês sabem como que é, pera, vamos fazer diferente, vamos deixar esses 900 bônus points para o próximo vídeo, aí aqui ó, eu pego 500 para 1000, metade do tesouros by que né? 33%, espero que venha, a gente gostica de fazer loucura, vai, Pensa em vender em 1% aí, eu fico doido. É galera, hoje aqui não deu muito bom não, arrisquei bastante, arrisquei, 160 dólares Deixa eu ver, galera vamos deixar esses bônus para o próximo vídeo, hoje você viu, arrisquei bastante, não era para ter arriscado, mas é isso aí galera, o 8 free end ativo, brindes sendo entregues, a partir de 1$ você pode preencher o formular aí na descrição, beleza? Então valeu, falou!